Música Nós estamos aqui na Verreis Mangueiras Conexões Hidráulicas da Avenida Valdo Vajão Olha aí a quantidade de óleo lubrificante Pra quem quer, pra todo tipo de máquina pesada e máquina leve também tem aqui na Verreis, não é isso Edilson? Temos sim Ronaldo, inclusive a gente trabalha hoje com as marcas do mercado aí bem conhecidas já no mercado Que é a linha Shell, tem a linha Shell, tem a linha Ipiranga Estamos com a linha da Petronas também trabalhando tanto na linha leve quanto na linha pesada E estamos diversificando o máximo possível pra atender os nossos clientes Ronaldo, temos também agora dessa linha Ipiranga aqui, esse óleo que é o Zero W20 Que já é um óleo totalmente sintético pra esses carros novos que já vem com essa correia banhada a óleo E pra linha pesada, o que nós temos aqui Edilson? A gente tá trabalhando com esse óleo da Shell, que é o Rimla RT4X Que esse óleo hoje ele é pra 80 mil quilômetros rodado E o melhor preço é aqui? Com certeza Ronaldo, trabalhamos com os melhores preços e os melhores produtos Olha gente, o que vocês estão vendo aí é uma variedade de molas que são utilizadas em veículos Que a Verreis também tem um bom estoque Isso, isso mesmo Ronaldo, a gente tá com um portfólio bem diversificado de molas hoje Tanto na linha leve quanto na linha pesada também, nessa linha agrícola A gente trouxe esse diferencial aí pra cidade aí Porque é um produto que não é fácil de achar hoje no mercado E a gente fez uma parceria com algumas indústrias aí e estamos trazendo pra cá pra Verreis A Verreis também tem pra você uma linha completa de compressores, não é isso Edilson? Isso mesmo Ronaldo, aquele amigo nosso que tem aí uma oficina mecânica Ou pretende abrir uma borracharia, a gente tá trabalhando com toda a linha de compressores Agora no momento, tá? Desde o pequeno até o maior Tô vendo aqui, tem compressor de vários tamanhos, preços e qualidades Pra pessoa que estiver precisando, pode procurar Verreis Positivo Ronaldo, isso mesmo, a gente tá se preparando e estamos preparados para esse tipo de comércio futuro Edilson, é sempre bom frisar o endereço aqui da Verreis pra quem acompanha o Araguaia Notícia A gente tá localizado aqui na Avenida Senador Valdão Vajão, no número 3721 O telefone nosso é o 3401 6020 e a gente tá próximo ao Jardim Piracema E aí